O que essas milhares de pessoas têm em comum? Todas estão em busca de uma grande história romântica. Eu tô na contramão. Eu estudei muito pra ser um solteiro profissional. Bom dia. Eu tenho seis meses de vida. Meu último pedido pra você, meu. É que você é uma esposa. Luiz? E aí? Lina Maia, atriz. Eu preciso de cinco encontros durante seis meses, certo? Fechado. Seis meses? Ótimo. Então vamos à sua esposa ideal. Ótimo. Tá, minha mãe gostaria que ela fosse uma advogada. Sim, meritíssimo. É, que jogasse tênis. O que você faz? Você trabalha em quê? Eu sou médica. Médica? Eu vou querer a sua opinião. Ao contrário. Vira. Que chave é essa? Um apartamento da família. Eu queria seu casal. Um abraço coletivo. Um abraço coletivo. Um abraço coletivo. Esse é o apartamento da nova família. O que é isso, Marule? Precisa ver a comoção porque o Luiz tá noivo. Bela bosta, eu fui a primeira a casar. Quem vai entregar ele sou eu. Você tem que limpar. Eu sou contratada com uma atriz. Péssima atriz, Kisera. Eu te contrato pra ser uma esposa. Vai, Inês! Valeu! Com vôzinha! Você é meu bebê! Você é meu bebê! Ai, que bonitinho! Que bebê! Tá louco!